Olá, está no ar a segunda edição do BNews Minuto Política desta terça-feira. O presidente Michel Temer fará nesta terça-feira um pronunciamento sobre a denúncia contra ele que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou na segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal. O presidente ainda não comentou publicamente a denúncia, que o acusa de ter praticado crime de corrupção. É a primeira vez na história do Brasil que um presidente da República é denunciado ao STF por corrupção durante o exercício do mandato. E os festejos juninos serviram de termômetro para muitos políticos baianos. O prefeito Assem Neto foi recebido como um popstar em alguns municípios e o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ângelo Coronel, só andou de helicóptero pelo interior. Essas e outras notícias você acompanha no bocalnews.com.br. O BNews Segunda Edição fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações. Até lá.